Cuida galera, cuida galera, bom dia, bom dia, cuida pra cuida, dia 8 do 1, 2023, o treme e terra tá por cá, viu, cuida, cuida, o treme e terra tá por cá, viu, frescura, entra ele pra cantar, viu, o nome desse aqui é sem frescura, viu, cuida pra cuida, é pau e é pra cedo, bora, tá alto a minha peça esse é o chupa que eu tô me iludindo com ele esse é sem frescura viu cuida cuida tô por cá em algum lugar do mundo com esse chupa bom é bom chupa é chupa cuida pra ver caceta algum lugar do mundo cuida cuida bora treme terra pra galera